Boa tarde! Não é boa noite. Olha que espetáculo! Maravilhosa! Beleza? Além dos parâmetros, hoje é o assunto da live. Olá, olá! Olha que maravilha! Não, tá um luxo isso. Olha aqui! Olha aqui! Maravilhosa! Hoje a gente resolveu fazer uma live pocket pra falar de alguns modelos, poucos modelos, mas eu vou falar mais minuciosamente e vestir mais cores pra ficar mais fácil. Segunda-feira a gente vai ter a live às 21 horas, às 9 horas da noite, mas eu vou avisando aqui e aí a gente faz com mais produtos, uma variedade maior, enfim, né? Faz com o burri maior. Mas hoje eu vou falar de beleza além dos parâmetros, claro, né? Porque nós, maravilhosas, que usamos o Wigs, nós podemos vestir, ser e ser o que nós quisermos. Hoje eu tô abrindo a live com a... Sincero e óculos. Olha que maravilha! Esse é um modelo que faz muito tempo que eu não vi isso, essa aqui é 829 e ela tem uma característica única, tá? Que muito se usou e ainda a Raquel, eu acho, tá disponibilizando em alguns modelos. Esse é um modelo novo e ele vem com acabamento em silicone. Este silicone cola, literalmente cola. Se tu, de repente, nunca usou uma peruca, acha que ela vai escorregar da cabeça, então... Enfim, tem lá as tuas dúvidas e preocupações e inseguranças que eu vou dizer pra vocês com toda sinceridade que depois que tu começar a usar, isso vai sanar por completo. Mas, tu vai sentir muita segurança com esse silicone aqui, porque ele gruda de uma maneira incrível, tá? As consultoras estão online, então vocês podem fazer as perguntas que elas estão respondendo aqui, já podem reservar, já podem pedir pra elas guardarem pra vocês. Ah, é? Então vamos lá. Pessoal do Face, peraí. Tivemos um equívoco aqui. A gente começou a live no perfil... Vamos lá. A Ju vai trocar aqui. Ó, vira aqui. Mas então vou continuar com o pessoal do Face. Então tu vai sentir muita segurança nesse silicone aqui. E ele tem no topinho e na parte frontal. Claro, ele não vai ter aquele aspecto transparente, mas ele vai ter essa característica, né, de colar. Literalmente de colar. Tá? Eu tô divulgando a Cicely Hours nas cores em castanho. Pessoal, boa noite. Não, boa tarde. Desculpe, pessoal do Face, mas eu vou ter que reiniciar rapidamente, muito rapidamente aqui. Porque a live, a gente começou no meu perfil. Deu errado. Depois a gente viu. Então essa live é Beleza Além dos Parâmetros e eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ficar linda além dos parâmetros. Além daquilo que está previsível pra nós. Aquilo que a gente imagina ou que a gente sabe que vai acabar. Tipo, ah, envelhecidas, menos cabelo, cabelo branco, enfim. Eu vou desmistificar isso de uma forma muito rápida. E hoje a live é Pocket, porque segunda-feira nós vamos ter a live às 21 horas, então com mais modelos. Agora são poucos modelos, vou falar de promoção. Vou falar um pouco mais minuciosamente de cada modelo. E vou retomar aquela promoção de 10 vezes a partir de mil reais. E no Pix ou Depósito, exclusivamente nessas duas opções, não incidindo sobre outras promoções, 15% de desconto. Tá bom? As consultoras estão online, então elas podem responder, podem reservar, podem tudo agora. E ali atrás estão os contatos e os endereços passando. Tire um print aqui da tela, que vocês podem visualizar melhor e podem chamar elas também. E ali em cima na outra tela tá os valores e os nomes dos modelos. Mas eu sempre peço pra tirar dessa dica. Tire o print e manda pras consultoras, que é muito mais fácil de elas identificarem, porque elas sabem tudo. Elas têm uma expertise assim absurda, então elas sabem a cor, elas sabem o modelo. Maravilha. Essa que eu tô vestindo é a Sincerely Aures e eu tô achando ela de uma classe, classuda, chiquérrila. Não sou eu, é a peruca. Mas olha que escândalo que é. E aí como a gente começou a live um pouco antes, não fez. Porque esses micos têm que acontecer, porque afinal de contas é ao vivo. Eu tava mostrando do silicone, que é o acabamento desta peruca que ele cola. Maravilhoso. E a Sincerely Aures tem nos modelos castanhos agora, que tá disponível. E aí a partir de mil reais em dez vezes, vocês já podem adquirir ou então no Pixel Depósito, vocês têm 15% de desconto, que não é qualquer desconto. Mas olha que chique. É um chanel de bico, ó, vocês podem ver. Coladinha aqui na nuca, claro, tem meu coquinho aqui rapidinho que eu faço. Mas olha que chique. E ela é bem cheinha. Ela não é excesso de cabelo, mas ela tem, ó, um volume que tá... Posso baixar também, né? Mas olha aqui, gente. Não, esse lado aqui, mas... Não. Vamos dar uma aprumadinha aqui, ó. Vamos dar uma... Porque sem cabelo, ou com menos cabelo, a gente já sabe que vai ficar. A gente... Naturalmente, isso é... A natureza se encarrega de dar uma minguadinha no nosso cabelo. Então, o que a gente faz? A gente usa os acessórios. Eu vou usar um topo também hoje. Chegou todas as cores. E aí, quando eu falo assim, chegou todas as cores, gente, aproveita. Porque vai rápido. Ó, vou mostrar pra vocês as cores das Seven Hours, ó. Se der um tempinho, eu consigo vestir depois no final todas. Mas, enfim, vou vestir uma mais escura. Mas eu vou falar pra vocês as cores. Essa que eu tô vestindo é a 829, que é com as mechas cobridas. Eu tenho aqui a 1012, que é um castanho bem claro. Eu tenho a 628, um castanho um pouco mais escuro. Mas sem mechas muito, muito salientes. E a 24, que é o nosso black. E eu vou vestir agora a 410, maravilhosa. Então, deixei eu vestir. Ela é um pouco mais difícil de escorregar, porque ela tem esse silicone. Ela tem um silicone também na nuca, que eu não mostrei. Então, se tu tá preocupada, ah, meu cabelo é muito fininho, vai escorregar. A gente não escorrega, porque elas são anatômicas, elásticas. E elas ficam bem presinhas. Mas, tá aí um modelo que vai grudar na tua cabeça. Literalmente. Vai grudar na tua cabeça, na tua pele, na tua ideia, no teu estilo. Ai, maravilha. Amo isso. Vamos lá. Agora, isso aqui já tá pro outro lado. Ela tem transparência em toda a parte superior, então eu posso tanto pentear ela por um lado, quanto pro outro. Eu tenho essa liberdade de movimento e o fio fica mais baixinho, né? Ele tem, nossa. Transparência é tudo. Posso fazer no meio também, se eu quiser. Que luxo. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha aqui. Esse fio aqui, é o fio True to Life. Não sente calor, pode fazer. Deixa eu até ver. É True to Life, fico falando. É True to Life. Posso usar secador de cabelo, se eu quiser. Posso usar chapinha, se eu quero deixar ela mais minguadinha. Mas o que eu acharia, sinceramente, um pecado. Um luxo. E a mecha dela é 410. É um castanho escuro com uma mecha mais chocolate. Estava eu, vocês me seguem nas minhas redes sociais. Se tu consegue botar minhas redes sociais, Juliana. Tá na ordem. Tá na ordem? Tá em ordem. Tá em ordem. Ah, vai aparecer aí. Se vocês não me seguem, me sigam. Estava eu em Trancoso. Usando e desbravando Trancoso com as minhas perucas maravilhosas e com meus apliques maravilhosos. Então eu ia pra pra praia de aplique. Bati forte tudo. O documentei tudo, coloquei lá. Porque eu tava arrasando. Eu ia de aplique, cada dia eu fui com um rabo diferente. Um curto, um frisado, um longo, liso, enfim. E à noite, então, quando eu saia pra jantar, eu colocava as perucas. Aí cada dia também usei uma diferente. Daí fiz a minha composição. Uma roupa vermelha, uma peruca bem black. Me achei. Me achei. Maravilhoso. Aí fui lá, tive a minha cota de natureza, né? Porque lá tem muita natureza. Bem isolada onde a gente tava. Eu, minha mãe, a Júlia, a mamãezinha quase ficou deprimida porque ela precisava ver gente. E realmente tinha pouca gente. E mais maravilhoso, tudo lindo. Voltamos. E a Mamos Poderosos já tá aí. A Mil de novo pelo Brasil. Porque lá ela gostou muito. Porque quando tu tá de férias, o que que tu faz? Aproveita o sol. Bebe os drinks na beira da praia. Mamos Poderosos. Tava muito feliz. Mas, então. Sincerely Hour. Maravilhosa. Esse Chanel. Chique, clássico. Que nunca... Eu não digo nem que sai de moda, né? Porque os cabelos a gente... Como a gente... Eu vou usar agora a Cartain Blanche. Que é um modelo que tem, nossa, uns 20 anos. Nunca sai de moda. Porque a gente também faz as nossas alterações. Nossos estilos. O que muda muito na moda é a cor da roupa. A roupa, o estilo. E aí a gente vai fazendo aquele composê. E vai tornando, né? Um cílios postiço. Uma maquiagem. Maravilhoso. Tudo é possível. Tudo é possível. Primeiro, quando a gente quer. E segundo, quando a gente acessa esses recursos que existem. A gente sabe que na medicina aí, tá milhão. E aí se a gente quiser fazer um botox, uma coisinha. A gente tá podendo tudo. Mas aí, cabelo. Cabelo. Não digo nem a falta de cabelo. Mas o cabelo que tu saiu do salão. Aquela coisa assim. Quando eu quero estar arrumada. Quero estar arrumada todos os dias quando eu acordo. Ou quero estar arrumada pra sair pra uma ocasião. Ou quero estar com o meu cabelo preso. Mas quero estar com o cabelo bonito. Inúmeras situações. Inúmeras necessidades. Que a gente consegue suprir com peruca e aplique. Então, o topinho que eu vou vestir agora. Que é tanto pra fio branco. Quanto pra rarefação. Quanto que... Ah, meu cabelo. É o olho osso. Tá sempre com aquela aparência. Aquele aspecto de sujo. Eu tenho que lavar todos os dias. Enfim. Visto uma peruca. Tá? Eu vou trocar. Calma, gente. Eu tô trocando. Me empolgo. Me empolgo. Tirei a Sincere L'Hours. Que eu tava mostrando pra vocês. Aí vou pra Carte Blanche. Aí vou pra Carte Blanche. Já uma grisalha. Maravilhosa. Que... Olha que chique. Olha... Não. Maravilhosa. E olha essa transparência. Chiquérrima. Ela é da Gabor. É a Vagabor. Deixa eu ver se eu preciso achar. Olha. Que linda. E aí pode pagar no Pix com 15% de desconto. A partir de mil reais. É uma promoção por tempo indeterminado. Mas eu não sei até quando. Se não dava já uma detrinha pra vocês. Mas de repente já cai. Enfim. Tá? A gente tem toda uma equipe aí de financeiro. Que daí? Me dá os alertas. Agora, olha. Agora começou. Então... Mas olha só. Carte Blanche. Essa aqui é a 48. Olha aqui. Que luxo. Que luxo que é tu fazer isso com a peruca. Deixa eu botar aqui. Olha. Ai, tá quente. Ai, vou tirar meus óculos de sol. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó, e aí eu tenho a Carte Blanche. Essa aqui é que eu tô vestida a 48. Essa aqui é a 511. Que ela tem umas mechas mais escuras. Mais cabelo escuro. A transparência da Carte Blanche, ó. Ela é frontal e é superior. Ela é levíssima, gente. Eu acho que ela pesa umas 50 gramas. Ou 60 gramas. Ela é muito leve. Olha. Ela é super arejadinha e elástica. Elas, por serem tão leves, mas por terem bastante cabelo. E aí é exclusivo, patenteado por essas marcas, né? Esse aqui é o fio Flexi Light. Essa que eu tava usando antes é a True Too Life. São marcas... Raquel Elche, Vagabor, Carduí. Tem específicas que tem essa característica desse fio tão leve. Essa aqui, ó. Que eu tenho na mão é a 10. Que é o castanho que eu sempre quero chegar quando eu pinto, né? Meus brancos. Mas é difícil porque eu sempre escolho essa. Ó, essa aqui é a 10. É linda. A gente tá nos... Eu tô nos castanhos hoje. Vocês viram? Essa aqui é a 630. Eu vou vestir porque eu gosto muito dela. Ela é vermelhadinha. Vocês viram esse efeito? Manda pra amiga de vocês. Compartilha essa live. Olha só. Não, eu tô podre de chique, gente. Com esse colar, esse vestido branco. Com esse cabelo. Ó! Meu Deus do céu. Tô eu que nem me aguento. Compartilha com elas. Manda um aviãozinho. Tira um print e manda no Whats. Olha aqui. Parece uma louca. Saiu correndo. Na chuva. Elas bem loucas, né? Manda pra elas. Por quê? As pessoas não têm noção desses produtos. Elas não conhecem. Elas ainda acham que peruca é aquela coisa da vovó. A peruca tem que ser cabelo humano. Peruca, esquenta, aperta. Não. Tem que levar no salão. Não. 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 Receta. Começa de novo. E vamos lá. Maravilhosa. Essa aqui é 6,30. Então, ela tem uma mecha ruiva. Olha. Maravilhosa. Aí, depois, tem a cor 6, que não tem a mecha ruiva. É o castanho. Gabor tem essa característica. Eu sempre falo, né? Pra vocês notarem que ela, na parte superior, até a metade aqui da cabeça, ela é mais clara. Porque é como quando a gente pinta o cabelo, pega sol, enfim, bem natural. E a nuca, ela é levemente escura. Como se tu não tivesse feito mechas. Fica muito natural. Fica bem mais natural. E a última cor que eu tenho aqui, são as cores que a gente tem disponíveis. É o 829. Com a mecha cobreada, que eu vou vestir agora rapidinho. pra vocês verem. Volume. Poder. Cheguei chegando. Olha só. Cartem Blanche é um modelo muito fácil de vestir, de compor, de combinar. É um modelo que dá pra todas as idades. Por exemplo, assim, eu comecei ali com o Ascensial Hour. É um modelo classudo. É um modelo poder. Aquela mulher mais, né? Chique e tal. Embora eu com a mesma roupa consiga vestir todos eles aqui. E vocês também. Mas esse modelinho, por ser repicado e tal, ele combina com todas as idades. Combina, fica super bem. Mas eu também sempre digo assim, eles dizem, ah, vocês dizem, mas a peruca fica bem tentinha. Não, gente. Eu dou uma caprichada aqui e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Pra vocês terem, né? O resultado final, que é o que a gente quer. Aquilo que a gente vê na televisão. Aquilo que a gente vê no cinema. Aquilo que a gente vê nas pessoas que têm muito tempo, muita assessoria e que podem muito. A gente também pode. A gente tem que só deter um tempinho, caprichar, ficar ali na frente do espelho. Afinal de contas, se a gente não vai fazer pela gente, quem é que vai fazer? Não dá pra gente ficar reclamando das coisas. A gente tem que investir na gente. Maravilhosa. E assim, também ver o que tu gosta. Fazer o que tu gosta. Não adianta lá todo mundo dizer, ah, porque não sei o que, porque é ridículo isso. A gente ouve muito isso, né? Depois de uma certa idade, a gente ouve. É ridículo. Nada a ver. Nada a ver. Isso a gente ouve muito. Mas na realidade, gente, a gente tem que ver o que faz a gente feliz. O que deixa a gente bonita. Gosto de batom vermelho? Valentino agora lançou batom vermelho. Vou usar batom vermelho. Ai, gosto de batom cor boca, gosto de sombra azul. Vou usar sombra azul. Ah, olha como é que estão usando agora. Agora estão usando a sombra azul com um toque de dourado. Tende assim, ó. As coisas mudam, né? A gente não pode ficar engessada a vida inteira na mesma coisa. Mas a gente consegue usar o que gosta. Combinando, fazendo aquele estilo e arrasando. Ó, 829. Tem essa mecha cobreada. Olha que linda que é. Maravilhosa. Ai, também posso pegar a mesma peruca. Principalmente essa que me dá mais liberdade de modificar. E fazer um estilo bem diferente. Então, por isso que eu digo assim. Ela dá pra várias situações. Pra várias idades. Pra vários perfis. A Cartem Blanche. Porque ela... Ela tem bastante cabelo. E ela tem esse repicado, então. Que te dá... Liberdade de estilo. Já modifiquei. Já é outra peruca. Já apareceu outra pessoa. Agora deixa eu tirar a Cartem Blanche. Então vocês viram que a Cartem Blanche a gente tem nos castanhos e grisalhos. A Sincerly nos tons castanho. E aí vocês aproveitem a promoção. E quando eu mostro o que tem. Corre lá. Chama as consultoras que estão online. Que elas já vão te atender. Eu tô mostrando agora aqui. Vou mostrar a fanfare. Olha ali os telefones das consultoras de São Paulo. Depois aparece Rio de Janeiro. E aparece Porto Alegre. Se tu pode visitar uma das lojas. Excelente. Maravilhoso. Se tu não pode. E a gente atende Brasil. E fora do Brasil. A gente envia muita peruca pra Portugal. Por exemplo. Nossa. A gente envia pra Israel. Pra Turquia. Vocês não fazem noção. Fora que perto. Nessas fronteiras. A gente envia pra tudo que é lugar. E aí vocês podem. Tanto pedir pelo online. Que é super seguro. Muito tranquilo. Vocês podem acessar o nosso site. Já pra ver os modelos. E aí. Contatarem as consultoras pelo WhatsApp. Pra tirar as dúvidas. Elas enviam um link. De pagamento. Que é da Cielo. Que vocês vão fazer com segurança. E vão aproveitar a promoção. Mas aí assim. Vocês viram agora. Já chamo agora. Porque senão. Não tem mais. Olha só. Fanfare. 1923. Dos loiros. É uma das poucas cores que tem. Fanfare. Chegou um lote enorme. Quando eu digo um lote enorme. Eu digo assim. Muitas de cada cor. Mas muitas. E tem cor já faltando. Então olha só que chique. A transparência. Raquel Elche. É absolutamente perfeita. Tem essa suicinha aqui. Que mascara. A idade. A longo rosto. Dá uma emagrecida. São os truquezinhos. Posso botar atrás da orelha também. E fazer um outro estilo. Um pouquinho mais jovem. Bem volumosa. E eu tenho essa franja longa. Que eu posso fazer. Vários estilos. Acorda. Já faço outro estilo. Diferente. Botar atrás da orelha. Mais baixinha. Ou então. Topetuda. Dá um volume. Eu tiro foto de todas as perucas que eu visto. E coloco lá nos stories da HD. Aí vocês podem também ver. Tem um nome lá e tudo. Essa aqui é 1923SS. Deixa eu mostrar pra vocês. As cores disponíveis que a gente tem. A gente tem. 2, 4. Que é o nosso black. Tem. 4, 10. Eu vou ter que fechar. 4, 10. É o nosso castanho com mechas. Chocolate. Ah, eu ia falar do lip volume. Eu não falei. Vou falar na segunda-feira. A live vai ser às 9 da noite. Eu vou explicar direitinho pra vocês. O batom lip volume que a gente oferece nas lojas. Que é maravilhoso. Olha, eu já testei vários. Eu tenho lábio ressecado. E já usei vários. O dermatologista já me indicou e tal. Mas realmente esse é maravilhoso. Ele dá um pumpzinho. Ai, olha que shake. 4, 10. A castanha com as mechas. Chocolate. E as mechas, né? O corte da fofare é um luxo. É um luxo. É um luxo. Esse aqui é a chiquérrima. Aí tem também a cor 119. Que ela é levemente champanhe. Vou vestir ela aqui também. Ai, vou vestir essa aqui, ó. Ah, na 56, 60. É bem branquinha. Bem, bem platinada. Nós temos aqui a 1222, que é o champanhe. Tem pouquíssimas. Vou dizer que eu acho que essa aqui é a peça única de Porto Alegre. Ai, eu tô tapando tudo ali. E nós temos a 1723, que é, ó, platinado e champanhe ao mesmo tempo. Lindíssima. Essa ainda tem algumas coisas. Algumas peças. Deixa eu vestir aqui o... Deixa eu mostrar a transparência pra vocês. Olha só. A transparência é frontal, superior e o restante é feito à máquina, tá? O valor dela tá ali, os endereços das lojas estão ali embaixo. Tirem um print pra vocês verem melhor. E acessem nosso site, que tem um monte de funções. Mas olha só. Parece que nasceu de mim. Parece que sou assim. Parece que nasci assim. Esse cabelo combinou comigo. Olha. Mas também é muito fácil combinar. É muito fácil. Acho que todas que eu visto aqui, dificilmente uma não combina. Ai, meu Deus. Vou lá. Essa aqui é 119, então. Que é um dos grisalhos. Mas eu gosto das mechas do grisalho. Ai, são lindas. A franja dela, né? A parte superior dela é um fio mais longuinho. Então, eu tenho... Eu consigo fazer vários estilos. Olha que lindo. E vocês estão vendo que eu não tô nem usando escova, nem nada. Porque eu acho que fica mais natural com o toque do dedo. Se eu quiser. Com o toque dos dedos, né? Se eu quiser usar escova, eu posso usar também. Olha que lindo. Maravilhoso. Espetacular. Falfare. Agora eu vou tirar a falfara e vou mostrar o topinho pra vocês. Depois eu vou finalizar com uma peruca e a promoção. Tá? Mas lembrando que nessa live a gente retomou a promoção que vocês pediram muito, 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 muito. Que é a promoção 10 vezes sem juros a partir de mil reais. E no débito e no Pix, não incidido sobre outras promoções. Com 15% de desconto. Belíssimo desconto. Agora eu vou mostrar o top of the head. Que é esse topinho com transparência. Ela tem esse acabamento de silicone. Tem 5 tic-tacs. Tic-tacs tem o silicone dentro, então ele cola no couro cabeludo. Aí tem todas as cores. Eu vou mostrar só algumas aqui pra vocês. Olha o 14,88. Olha que lindo. Com raiz escura. Fica super natural. Esse aqui, o castanho mais claro. É o 830. Olha que lindo. Eu tenho aqui o black também. Eu tenho toda a grade de cores. Eu tenho toda a grade de cores. E ele é muito difícil pra gente conseguir. A gente conseguiu porque a gente teve um... É esse aqui, ó. Olha que lindo. Um lote bem grande. Top of the head. E ele é bem pra fazer esse chanel, tá? Ele cobre essa parte superior. Se tu tiver rarefação ou fio branco. E ele dá mais volume. Além de ser um... Também um alongamento. Ele dá comprimento aqui no... No nosso penteadinho. Vai ficar com o penteadão. Então, eu abri os 5 tic-tacs. Assim que a gente veste, tá? Mas, sempre indica. Quando tu receber ele, tu pode vestir de várias maneiras diferentes. E tu vai fazer como tu quiser. Porque, afinal de contas, o aplique é teu. Se tu quiser vestir ele deste jeito aqui. Tu faça. Assim. Dê o teu toque. A peruca é a mesma coisa. Veste pra frente. Veste pro lado. Veste pro outro lado. Vê qual é o lado que tu gosta. Qual é o lado que tu veste no teu cabelo. As que tem transparência. Tem uma mobilidade e menos volume na parte de cima. Porque não aparece também a costura. Então, tem todo um acabamento perfeito. Mas, agora, cansei de me ver assim. Mirradinho. Cabelo shortinho. Vamos dar uma. Um up. Então, eu abri os 5 tic-tacs. Eu vou colocar eles, ó. Aqui. Ele não tem. Ele não é um top billing. Top billing é um modelo que tem transparência nessa parte aqui. Ele não é. Ele é um topo pra usar dessa forma. E, como ele tem transparência, o fio cai. E quem tá te olhando de cima vai ver. A transparência, né? Esse acabamento perfeito que parece que é do teu couro cabeludo. Olha só. Me deu mais volume. Tá muito melhor esse cabelo do que as pontas do meu. Ai, porque até agora com esse calor, eu secar meu cabelo com secador de cabelo, gente. É quase uma tortura, né? Então, eu lavei ontem. Deixei secar. Aí, hoje, a Júlia me olhou e disse, cruz, credo. Que horror. Me trouxe uma escova aqui pra dar uma ajeitadinha. Ai, não tá legal. Melhor é o aplique mesmo. Salvou. Salvou o meu dia. Hoje eu já saio de peruca, já saio de rabo. Hoje eu tô aqui, tô. Olha só. Vou mostrar pra vocês atrás como é que fica. Essa cor que eu tô usando é a cor 10. E aí, se tu tá com fio branco, se teu couro cabeludo é muito oleoso, então agora tu transpira, calor e tal. Usa o Top Off of the Hair. Porque tu vai não só mascarar os fios brancos, como também se o cabelo não tiver em dia, no dia, enfim, lavado e tal. E tu pode também... Ah, eu vou botar uma piranha aqui. Tu pode usar ele de diferentes forças. Olha, quem tem habilidade em fazer trancinha, pode fazer umas trancinhas embutidas que fica bem legal. Eu vou botar um pouquinho ele pra trás. Mas eu não gosto de usar assim. Mas eu vou mostrar pra vocês que a gente pode prender. Pode fazer rabo de cavalo. Posso fazer o rabo de cavalo. Posso botar o rabo de cavalo aqui também, se eu quiser. Posso prender. Enfim. Tem outros modelos que eu acho que até combina mais com o rabo de cavalo. A gente tem aquele com franja e tal. Esse aqui, ele é clássico e chique pra usar como um chanel, como um cabelo solto. A gente vê, às vezes, as clientes chegando lá com o aplique e a gente não percebe. Ó, se eu tivesse caprichado o meu cabelo, tivesse feito escova quando eu lavei, ele estaria com as pontinhas lá bem de bonitinho. Igualzinho o aplique. Mas eu não o fiz. Então, agora, vocês usem a imaginação pra me ajudar aqui, né? Tá bom? Estão compartilhando com as amigas. Enviem pras amigas de vocês, que elas vão ficar, tenho certeza, muito agradecidas. Porque a gente tem uma infinidade de produtos pra oferecer. Além de maquiagem capilar, shampoo, nossa, escova, cílios, muito. Uma gama imensa. Tiara, turbante. Nossa, muita coisa. Tudo pra deixar muito mais bonito. Olha. Então, esse aqui é o top of the head. Chegou agora a reposição de cores, tá? Aproveitem, corram lá. A partir de mil reais, pode parcelar em dez vezes. Ou então, se quiser fazer no pico, se não der posse, esse valor tu vai ter 15% de desconto. Agora eu vou para o modelo Cura & Revent, que é um Chanel clássico. É um Chanel, assim, ó. Pra quem tá vendo o meu cabelo. É, assim, melhor que o meu corte de cabelo, evidentemente. Mas, assim, o cabelo muito mais maravilhoso. E a gente tem os tons loiros, tá? Tem todos os tons loiros da Cura & Revent. Deixa eu pegar uma aqui. Vou pegar a 19, deixa eu ver. 19, 23. Ai, vamos ver os outros dois. Tem outros. Esse aqui, ó. 17, 23. E... 16, 21, que é a cor nova. Tem o nosso champanhe também. E tem os castelhos. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir. Ó. Essa é a cor 16, 22. Que é uma cor nova. Ele é... Ele tem uma leve... Raiz escura. Não chega a ser uma raiz escura como a 19. Eu vou mostrar. Vou vestir ela aqui. Vou mostrar pra vocês. Ela tem um esfumaçado. Uma nuance. Cadê? Nesse corpo. E ela é, no caso, aquele topo ali. Com o meu cabelo. Ela é mais ou menos isso. Então, por exemplo, assim. Tu tá com a tua peruca. Aqui, ó. A transparência. Tu tá com a tua peruca. Eu falo sempre assim, ó. Que eu prefiro peruca do que aplique. Eu. Porque eu acho assim. Ai, faz qualquer rabinho. Taca pra dentro. Que nem eu. Ai, não fiz escova com o meu cabelo. Meu cabelo, né? Com as pontas, tudo assim. Ó. Eu tô impecável agora. Impecável. Meu cabelo está perfeito. Ó, ela tem transparência na parte frontal e na divisão do cabelo. Vou ver se eu consigo mostrar assim pra vocês. Ó. E o resto é costurado a máquina com silicone na costura pra ficar bem perfeito. Essa cor que eu tô usando é a nova cor, 1622SS. Essa aqui é 17, que é o nosso champanhe mais platinado. Essa aqui é o nosso 1923SS. E aí, ó. Vocês podem ver que é a raiz... Ai, meu Deus. Deixa eu ver. Ó. A raiz, ela é diferente. Essa aqui é um esfumaçado. E essa aqui não. É uma raiz mais escura. É que a luz aqui é muita luz. Mas é mais ou menos isso aí. Tá ali o valor da cura do vento. Tem um valor ótimo. E pode pagar no pixel depósito com 15% de desconto. Essa aqui é a 24, nosso black. Eu vou vestir, ó. Que black sempre fica lindo no chanel. A 1222, que vocês já conhecem. Que é o nosso champanhe maravilhoso. E aqui também... Ai, a gente vai ter que achar pra... É. Por favor. Essa aqui é a 630, que eu já vesti em outras, ó. Castanho com mecha ruiva. Muito obrigada. Só... Só... É isso aqui, né? É isso aqui. Não, não. Não, eu digo a outra aqui, ó. Que eu vou vestir. Tá. E depois eu tenho... Nossa, mas eu tenho várias aqui. A 812, que é um castanho levemente acinzentado. Linda. Já vesti aqui na live. É um castanho mais claro. A 410, que eu amo de paixão. Essa mecha aqui. Olha. As 630. As 630. Então, tu tem que... Pega pra mim as 630. Ó, 829, que eu amo também com mecha cobreada. Então, eu vou vestir a 630 e não a black. Eu pego a 630. Será que é essa aqui? Deixa eu ver. Essa aqui, Ju. Vamos lá. Deixa a black também. Vou, vou vestir a black também. Vamos lá. Essa aqui é a 630, que é o castanho com mechas ruivas. O castanho sempre fica lindo nesse chanel. Ai, sempre fica. Ó, é o chanel de bico. E a transparência dela é na divisão do lado. Então, quando a gente veja... Ah, eu me amei. Olha só. Olha só. Sempre que vestir, dá uma centralizada aqui na Suíça pra ela ficar bem certinha. Olha que linda, Júlia. Ai, me amei. Olha essas pontinhas aqui. Anos luz do meu cabelo. Meu cabelo... Maravilha. Me apaixonei. 630. Olha a mecha. Transparência. Olha aqui. Esse comprimento perfeito. Não é muito longo, não é muito curto. Impecável. Impecável. Vou vestir a black. Mas aí, gostaram? Eu, se fosse vocês, e eu já estou pensando em mim, já adquiria essa 630. Aquela primeira que eu vesti, que foi a... Júlia. Sincerly. Que é o chanelzinho mais curtinho. Ela tem aquele bico aqui na frente. E já usava uma e outra. Porque na Sincerly tem aquele franjão também clássico. São duas que se compõem no estilo. Fica alguma coisa assim, bem dentro. Muito chique. Muito claçuda. E eu provei pra vocês que o cabelo humano é... Ah, é apenas para rélios mortais, que tem aquele cabelo perfeito. Eu não tenho. Então, eu tenho que fazer escova nas pontas. E olha aqui, ó. Essas pontas estão perfeitas. Isso aqui está perfeito. Maravilhoso. Aceita calor, trutinho lá e posso fazer escova se eu quiser. Posso deixar a tela mais lisinha. Ou então, sigo, ó. Faço uma escova redonda. E faço esse escovadinho aqui. A gente oferece o shampoo e o condicionador que estão lá no site. As consultoras podem falar pra vocês também. E a gente faz... A gente manda o vídeo pra vocês fazerem escova em casa quando vocês quiserem fazer. Super fácil, super tranquilo. A gente nem presta mais esse serviço porque é tão fácil que a gente mostra pra vocês o que vocês fazem em casa. E da mesma forma, a gente não dá conta de atender cliente e tal. Então, realmente a loja ficou pequena. Pra gente fazer atendimento de manutenção. Isso vocês podem fazer vocês em casa ou então se quiser levar pro seu salão de beleza. Tá bom? Ai, vou botar agora a Black. Maravilhosa. Mas isso combinou com... Ai, que brilhante. Menor, caiu já. E hoje eu estou com o amor furado. Um pouquinho mais pra cá? Não, aqui tá bom. Aqui não? Tá. Me dá a escova aqui. Tá, bem. É que eu tô com Face e Instagram. Então, a gente tem que... Eu tenho que caber na tela as aparelhas de TV. Que pra mim agora já estão fora. É uma loucura. É uma loucura. A gente tá sempre tentando melhorar. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos centralizar bem. Olha aqui. Olha esse cabelo gordinho aqui. Ai, adoro. Olha que maravilha. Um luxo total. Meu Deus do céu. Tá? Essa aqui, então, é Cruyven. Tem todas as cores que eu mostrei pra vocês. Praticamente toda a grade de cores. E essa maravilha aqui. Meu Deus do céu. Ai, esse cabelinho aqui não quer... Ai, agora foi. Maravilhosa. Ai. Vou ter que tirar. Mas agora eu vou pra um modelinho que é simplesmente uma graça. Está na promoção. É o modelo que eu finalizo a live aqui. E que essas cores que eu vou vestir são as cores disponíveis. E que, obviamente... Vou acabar uso logo. Muito rápido. E esse modelinho aqui é a On Location. Olha, é da Christy Brinkley. É um modelinho feito à máquina. Construção básica. Ele é um modelinho que, na construção e na cor... Ele se assemelha muito a hairdo. Mas ele tem o estilo da Christy Brinkley. A Christy Brinkley é uma modelo que tem mais de 60 anos nos Estados Unidos. Super famosa. Lá, não aqui. E que parece que tem 25. Tipo, é tudo que a gente gostaria, né? Tipo, nem 25. Eu só com 40 já ficaria bem. Já ficaria feliz. Deixa eu vestir ela aqui. Lá no site vocês não vão identificar ela porque... Eu até vou mostrar. Porque lá ela está. Um castanho sólido, a foto. E bem penteada. Eu já uso ela meio escabeladinha, ó. Olha que chique que é. Essa aqui é a cor 11. Então, ela tem essas mechas assim mais aloiradas. É um fundo castanho. E tem esse voluminho aqui que eu acho um voluminho bem estilo francês. E se eu quiser, é claro, posso botar atrás da orelha. Olha. Meu Deus. Ela é um modelo que parece um pouco com a fanfare, mas não tem as camadas, não tem as cores da fanfare e nem a transparência. Mas é um modelinho que até... Se tu tem a fanfare e tu quer uma dessas aqui, de repente, pra tu usar. Mas assim, ó. Pra alguma ocasião que tu sabe que tu vai detonar. Tipo assim, eu vou dizer. Se tu gosta de dormir com ela. Se tu gosta, por exemplo, assim, de fazer alguma coisa que tu vai ficar no sol muito tempo. Ou que tu vai pra piscina. Eu, por exemplo, fui pra piscina agora. E no mar, né? Agora nas minhas mini férias. Ai, molhei as pontas com aquele cloro. Meu Deus. Aquele cloro que chega assim a doer os olhos da gente. Sim. Eu já separei. Tem que fazer escova. Vou lavar e vou fazer escova. Judiô? Judiô? Claro, como o Judi é com o nosso. Qual é a única desvantagem da peruca nesse sentido? Não cresce o cabelo e eu não posso ficar cortando os pontos. Se eu cortar os pontos, ele vai ficar mais curto. Então, assim, tem que ter toda essa preocupação. Eu tava de férias. Eu tava... Tipo, me desliguei total, né? Mas não entrei na água com a peruca, com aplique, nem nada. Porque é totalmente desnecessário fazer isso. Então, mas assim, se tu queres uma peruca pra fazer alguma coisa nesse sentido. Porque eu sempre digo pra vocês. O ideal é... Se vocês usam um modelo sempre, tenham duas. Porque daí tu vai usar uma todo dia e uma pra sair da noite. Entende? Então, é que nem roupa. Tu vai usar todos os dias a mesma roupa? Meu Deus. Se há quanto tempo vai durar essa roupa? Nada, né? Por quê? Imagina, lavando e tudo. Eu tô comparando a uma roupa. Então, tenha duas. Se tu usa sempre o mesmo casaco, tenha dois. Sempre... A gente não tem sempre um, né? Na verdade. Então, essa aqui é cor 11, maravilhosa. Olha. Batidinha na nuca. Agora, essa aqui é a cor 4. Que é um black... Bem black, né? Na linha da Christy Brink, ele é um black. Eu tenho aqui a 1425, que é um loiro mais... Ó, mais amarelado. 1425. Não sei se... Não é bem essa mecha. É mais ou menos essa mecha aqui que eu tô vestindo. Mas olha que linda que ela é. Aí, se tu quiser, como tá a fotinho no site, ela... Daí tu dá uma... Uma baixadinha nela, ela vai ficar... Mas o que eu acho de bacana nesse modelo aqui é justamente esse... Esse volume, esse despojado, que eu acho que fica super jovem, fica super bonito. Também tem a suicinha pra gente usar. Uma graça. E tem também... A última cor que eu vou mostrar é a 5660, que é o grisalho que eu vou vestir agora. É um grisalho sem muita mecha. É só... Olha, não tem raiz escura. E a construção delas eu mostrei pra vocês. Olha, feita a máquina. Uma construção básica. Cumpre plenamente com o seu... Com o seu papel de cabelo, de peiteado, de cabelo hidratado. Maravilhosa. Olha, ela também tem a franja... E a lateral mais... O fio mais longo. Olha que lindo. Para quem está fazendo a transição do cabelo curto, do cabelo grisalho, enfim, do castanho pro grisalho, e quiser experimentar ou começar a usar a peruca até que o seu cabelo fique... Eu já vi várias clientes dizendo assim, que estavam fazendo a transição, compraram a peruca pra começar a se adequar ou se perceber e ficar com o cabelo mais bonito. E aí, quando perceberam que a peruca está sempre bonita, como se saísse do salão, acabaram usando a peruca muito mais vezes do que imaginavam. Então, pra uma viagem, gente, eu que voltei de viagem agora, a minha mãe também estava usando aplique direto, peruca, o ideal é vocês levarem na mala. Leva uma, leva duas, leva pra o que vocês quiserem, ou leva como eu, uma pra cada dia, um aplique pra cada dia. O que eu vou usar hoje? O que eu vou... Usem, porque realmente é... É fantástico. E aí, o meu rabo estava cheio de protetor celular, vou, lavo, a gente tem o shampoo, né, que deixa o fiozinho soltinho, e bora lá pra próxima viagem também, ou pra amanhã. Hoje eu já estava de rabo de novo, outro rabo. Tem vários modelos, entra lá no nosso perfil, que vocês vão conhecer um pouco da nossa linha, contatem as consultoras que estão aí online, vejam a gama de produtos que a gente oferece, além das perucas e dos apliques, tem macalha de capilar, como eu falei, tiara, turbante, os acessórios, os brilhos, ó, como eu mostrei um aqui, a gente tem todos os pregadores, vários, 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 tudo pra deixar vocês muito mais bonitas, de uma forma muito mais prática, com um acessório indiscutivelmente transformador, como essas perucas maravilhosas. Essa aqui, então, está na promoção, 40% de desconto, as cores que eu mostrei são essas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem rever essa live, ou chamar as consultoras pra tirar as dúvidas. Se vocês gostaram de alguns produtos que eu mostrei aqui, já chamem as consultoras, não percam tempo, porque isso vai muito rápido. Aproveitem a promoção, que é por tempo limitado, não sei até quando, mas quando souber, eu digo pra vocês. E na segunda-feira, viu, Júlia? Na segunda-feira, Júlia, tá lá, vem cá, Júlia. Na segunda-feira, a gente vai ter a live às 21 horas, e aí eu vou mostrar mais apliques, e outros produtos, que não esses aqui, e vou mostrar, fazer um pupurri maior. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem sempre chamar no perfil aí da HD, enviar a pergunta de vocês, que a gente se não sanou aqui, a gente vai sanar depois. E as perguntas que vocês estão fazendo agora aqui, nós vamos responder também, entre hoje e amanhã, a gente já tá respondendo todo mundo, tá bom? Envie pras amigas de vocês, e se vocês não têm ainda, ou se tem, tem vários modelos novos, mas se vocês ainda não experimentaram essa maravilha, essa praticidade, então, deixo aqui um convite pra vocês visitarem o perfil da HD ou as lojas, e experimentarem, ficarem transformadas e maravilhosas. Beijo grande, e uma ótima quinta-feira. Tchau. 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 Obrigado.